Santo, Santo, Santo Espírito de Deus, Santo, Santo Espírito de Deus, vem Santo Espírito, resplandeça, sobre mim, vem Santo Espírito, clarear o meu viver, vem Santo Espírito, eu preciso mais de Ti, oh Santo Espírito, vem voando sobre mim, Santo, Santo, Santo Espírito de Deus, Santo, Santo Espírito de Deus, vem Santo Espírito, a minha alma é toda Tua, vem Santo Espírito, o que tenho, eu lhe dou, vem Santo Espírito, sorridente lhe ofereço, a minha fé tão pequena, e também, o meu amor, santo, santo, santo Espírito de Deus, santo, santo, santo Espírito de Deus, santo, santo Espírito de Deus, Música A CIDADE NO BRASIL